Quando houver maior perseverança Na doutrina que Jesus deixou Quando houver sincera comunhão E entre nós houver maior amor Quando houver temor em cada alma Além dos sinais que vão surgir A nossa igreja terá sido avivada E o mundo inteiro, eu sei, vai reagir Oh, desperta, Senhor Esta igreja que compraste para Ti Com o Teu puro e santo amor Realiza a obra a começar em mim Começa em mim Oh, começa em mim Quando houver maior desprendimento E em nós houver mais compaixão E no momento que preciso for Repartir os nossos bens com o nosso irmão Quando houver imensa alegria Aleluia De servir a Deus de todo coração A nossa igreja terá sido avivada Será exemplo para esta grande geração Oh, desperta, Senhor Esta igreja que compraste para Ti Sim, para Ti Com o Teu puro e santo amor Realiza a obra a começar em mim Começa em mim Começa em mim E aí